Bom meus amigos, vamos então para o nosso segundo módulo onde responderemos algumas perguntas que vocês quiseram e vamos tentar abordar algumas outras temáticas vamos fazer uma síntese, um compacto dessas palestras diversas nós já temos gravadas, né? então vamos para as perguntas se o amor é a chave como aprender a exercitá-lo no dia a dia? começar por onde? vamos começar por nós mesmos mas o princípio de tudo vai ser o amor a Deus a gente não compreende muito bem esse ensinamento que está lá na Torá nos primeiros livros do Antigo Testamento o homem deve amar a Deus, todas as coisas e em outra parte estará lá que ele deve fazer ao outro, né? amar ao próximo como a si mesmo também Jesus sintetizou muito isso e nós às vezes esquecemos nossa sociedade está tão condicionada no egoísmo tão voltada para o egocentrismo ou seja, o importante somos nós e não Deus nós nos colocamos como criaturas superiores então o egoísmo é a supervalorização de si mesmo é a valorização do ego o que importa é o ego se vocês buscarem, infelizmente muitos psicólogos em que pese eles trazerem uma excelente contribuição para as pessoas alguns vão exacerbar o nosso egoísmo então vão estimular às vezes práticas equivocadas vão nos mandar liberar sexualmente porque para Freud que já está superado todos os dramas da origem humana tem uma raiz na libido, na energia sexual mas vem depois Jung e muitos outros superando essa visão mostrando que há, claro, conflitos nessa área e que Freud até teve uma intuição muito boa a respeito do complexo de ético quando o filho é apaixonado pela mãe e é inimigo do pai ele acha que todo mundo tem complexo de ético todos os rapazes e não é verdade mas algumas pessoas podem ter sido o inimigo da vida passada do pai pode ter sido o antigo esposo o antigo amante da atual mãe e por isso nutrem aquele amor ou então o contrário a moça o complexo de Eletra é justamente aquela menina que é a namoradinha do papai vocês já viram? ela quer sentar no banco da frente ela quer que a mãe sente atrás e qual a postura correta? a mãe deve dizer minha filha nesta encarnação eu é que vim como esposa dele você vê como filho então você vai sentar atrás então Freud teve uma intuição acertada mas ele generalizou o erro dele foi esse então não somos todos nós que tivemos compromisso mas como os sexos se alternam nas reencarnações como reencarnamos no mesmo grupo familiar às vezes como pai às vezes como filho às vezes como irmão às vezes como amante às vezes como marido então nós temos que ter essa consciência então o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas de toda a tua alma de todo o teu entendimento de todo o teu espírito tem que colocar a nossa vida nas mãos de Deus nós falamos aqui da importância da fé não é? que a mãe de muitas virtudes e com mais fé nós vamos ser mais caridosos menos egoístas menos ciumentos menos ansiosos menos maledicentes enfim tudo isso por causa da fé por causa do conhecimento mas fé para os hebreus não é somente crença não é acreditar fé para os hebreus significa entrega a Deus colocar a nossa vida nas mãos do Criador então por exemplo vocês lembram do Salmo 23 da primeira frase? vamos lá os espiritólicos de plantão o senhor é meu pastor nada me faltará a outra tradução de Severino Celestino que seria o senhor é meu pastor não me faltará não é nada ele não me faltará justamente Davi estava no momento de dificuldade fugindo da percepção e ele entoaria então esse belo salmo mas vejam como é que a gente compreende eu lia como está escrito mas registrava de outra maneira eu dizia assim o senhor é meu pastor tudo ele vai me dar é isso que está escrito lá? nada me faltará o que é diferente então como Confúcio nos diz verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens muitas propriedades muitos tesouros não verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz porque o pouco com Deus é muito e tudo sem Deus não é nada então na questão do amor também nós compreendemos que Deus está acima de todas as coisas que nós estamos aqui em missão para socorrer aquele irmão necessitado alcoólatra aquele marido necessitado dependente químico aquele outro aquela outra depressiva aquele outro que fica paraplégico ou hemiplégico por causa de um acidente entre aspas acidente que não existem a cara então quando compreendemos isso e que muitas vezes pode a tese de André Luiz e de Emmanuel está correta de que o nosso verdadeiro amor continua velando por nós ou está reencarnado ou está no mundo espiritual aguardando que a gente cumpra aquela missão que a gente reconcilie com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele para que ele não nos deixe ao ministro da justiça ao juiz à prisão quando quando compreendemos que estamos em missão que somos servos e não os reis do universo quando sabemos que todos os filhos são de Deus todos somos irmãos e que no reino dos céus ninguém se casa nem se está em casamento estamos então aqui para ajudar aquela pessoa também é nossa missão sem claro sofrer porque existe a codependência a família do dependente às vezes sofre mais do que o dependente é uma outra síndrome outro transtorno que também merece e precisa de tratamento psicológico psicoterapêutico então alguns psicólogos vão dizer não, separe não, você tem que ser feliz as pessoas dizem o importante é ser feliz é verdade mas o importante é ser feliz como espíritos e nós não somos somente este corpo transitório então quando compreendemos isso olha, não nós estamos aqui na terra então em missão resgatando débitos estamos no presídio quem está no presídio é porque tem culpa no cartório não é? raríssimos vêm aqui em missão como Jesus Francisco de Assis missionários vêm e inclusive experimentam o sofrimento eles não vêm aqui e ficam em palácios eles abandonam os palácios como foi Sedarta Gautama Buda abandonam a riqueza como fez o sol de Assis para nos dar o exemplo para ser solidário conosco então como é que Jesus nos diz? porque em algumas igrejas esse movimento pentecostal neopentecostal eles estão com a filosofia equivocada no nosso humilde entendimento eles olham você dê dez reais para a igreja Deus vai lhe dar vinte Alberto Almeida descobriu que Ana a secretária que trabalha em sua casa estava numa dessas igrejas que foi alvo de grandes escândalos um dólar sendo desviados pelo menos transferidos de maneira ilícita para o exterior e ela estava dando cinquenta por cento do seu salário e ele perguntou e o que foi que a igreja fez para você? a igreja lhe ajudou alguma coisa? não, nada ajudou os necessitados? não, ajuda mais qual está sendo bem visto? não, se a gente der para a igreja para Deus Deus vai dar em dobro eles dizem por isso que eu dou cinquenta por cento aí ele convidou ela não tinha muito esclarecimento era uma pessoa intelectualmente pouco desenvolvida ele disse, olha quer que assista o jornal olha o que está acontecendo olha o que estão fazendo com os seus cinquenta por cento aí ela mudou para outra onde era só dez por cento melhorou muito melhorou muito depois não mudou para outra que não ajuda quando quer quem sabe vai chegar um movimento espírita que a gente ajuda porque tem consciência porque ama essa doutrina e sabe da importância de ajudar e que a única religião que eu conheço pelo menos que não remunera os seus dirigentes nós pagamos para trabalhar ajudamos a manter a casa espírita senão ela fecha é muito diferente das outras e onde não tem dízimo tem colaboração tem sócios tem colaboradores então vejam que essas igrejas às vezes prometem coisas que Jesus não falou Jesus não prometeu riqueza pelo contrário falou dos perigos da riqueza ai de vós que rires agora porque chorareis e experimentareis o pranto ai de vós que estáis fartos porque passareis com privações e com necessidades ai de vós ricos porque já tendes a vossa compensação e todos os seus seguidores foram pobres e sofreram muitas dificuldades Pedro desencarna de cabeça para baixo Paulo é decapitado apedrejado estevam mas nós queremos a glória do mundo o sucesso aqui no presídio que é uma coisa errada para a gente quando a vida está lá esperando por nós lá fora belíssima vasta imensa cheia de felicidades e sentimentos que a gente nem tem condição de aquilo porque nós só estagiamos nos reinos inferiores só que nós estivemos em colônias e mundos espirituais sofridos e o reino de Deus que começa dentro de nós nos aguarda lá fora depois da morte que na verdade é libertação então primeiro com amor a Deus sermos servos do Criador trabalhar trabalhar aqui na terra nós estamos aqui para uma oficina para trabalho para amar para servir e não Jesus ele não veio para servir para ser servido mas sim para servir ele o ser mais excelente avisar no solo da terra mas não nós queremos ser servidos nós queremos ter o melhor marido do mundo a melhor esposa você tem que ser linda rica jovem bela bonita agradável simpática todo dia não pode ter TPM porque que a gente merece tudo isso e uma vez uma moça que já estava lá pelos 40 e tantos e ela conversando sobre casamento Divaldo você não casou ela disse Divaldo eu não casei porque estou esperando o homem ideal Divaldo olhou para ela mas será que você é a mulher ideal para este homem então nós estamos querendo homens ideais idealizados muitas vezes então Jesus a proposta dele é radicalmente contrária a que esses irmãos estão dizendo ele vai nos dizer aquele que quiser vir após mim tome a sua cruz a sua expiação a sua prova o seu marido a sua esposa a sua sogra ou a sua nora seu chefe de trabalho sua doença suas dificuldades sua depressão seus problemas tome a sua cruz renuncite a ti mesmo ou seja esqueça um pouquinho de você vem e segue-me ou ele disse ei me dê sua cruz que eu vou carregar para você ele disse isso ele disse vinde a mim todos vós que está descansados sobrecarregados eu vos aliviarei ele prometeu o alívio não prometeu a solução a todos os nossos problemas recebei o meu jugo a minha lei que é a lei do amor o meu fardo que é leve e encontrareis resposo para as vossas almas não é para o corpo não não é para esta vida não é para as vossas almas então compreendemos que o casamento é também uma missão é também uma expiação e é também sobretudo uma prova nós queremos passar na prova ou queremos ser reprovados queremos passar na prova não é isso então o exercício do amor começa com o amor a Deus compreendendo porque só ama a gente só pode amar aquele que a gente compreende e a gente não tem condições de compreender Deus ainda os espíritos falam lá na cartela então Jesus como é que a gente vai amar a Deus através do próximo este povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão o seu marido vou acrescentar aqui é um mentiroso porque como pode amar aquele que não vê se é incapaz de amar aquele que está a seu lado vou começar com o amor a Deus o amor a si mesmo também o auto perdão o auto amor se reconhecer filho de Deus não é ficar com remorso paralisante ah eu estou num presídio não nós estamos num reformatório numa escola no templo num lar mas estamos também cumprindo uma expiação então vamos ter humildade isso é que nos falta é humildade porque humildade pessoal não é se vestir de maneira simplória não Roberto Almeida ele é psicoterapeuta e médico vai estar no congresso da federação do DF que agora em abril de 2012 o segundo entre vários outros expositores ele diz que quando alguém chega no seu consultório com a roupa toda amarrotada o cabelo desgreado ele sabe essa pessoa não está bem ela não está em equilíbrio porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio de bom senso e Allan Kardec era o bom senso encarnado nos disse que a Meli Flamar Rion no momento do seu funelo então como é que Bezerra de Menezes se vestia adequadamente como vereador deputado geral médico dos pobres mas vestia-se como médico Allan Kardec as pinturas que nós temos a óleo dele todas ele bem vestido Eurípides Bastanulfo sempre de terno de casemira sapatos bem polidos casado com a irmã pobreza Chico Xavier paletó e gravata sempre raras exceções que a gente vê o Chico sem gravata e sem paletó era doado era emprestado e era humilde então o reino de Deus não vem com aparência exterior não é pela roupa não que a gente conhece eu conheço pessoas simples entre aspas na vestimenta andam de bermuda de chinela barbas grandes camisa do lado de fora lá na academia serência e letras poetas amigos do meu pai e eles com orgulho nas estrelas materialistas ateus fazem um curso de PHD e viram pegadeuses então não é a roupa que é a humildade humildade é o que? humildade é reconhecer-se ainda um espírito em evolução com muitas imperfeições eu reconheço que eu tenho muitas imperfeições e muitos compromissos espirituais de vidas anteriores isso é humildade e é não querer ser o dono da verdade achar que nós somos portadores de todo o conhecimento de toda a sabedoria isso é atributo dos anjos então a humildade é reconhecer que nós estamos aqui na terra junto daquele núcleo familiar não por acaso que nós programamos o casamento programamos não existem casamentos acidentais eu discordo daquele autor que fala em casamentos acidentais então não é por acaso que você juntou o caso que eu estou tendo não estou dizendo que vai ter que morrer com ele não a gente sabe que a vida prossegue na igreja católica até que a morte o separe tem gente que diz olha quando chegar no mundo espiritual que eu vi minha mãe mulher e ela diz ei fulano nós estamos aqui eles não eu só cumpri com você só até que a morte até que a morte o separe não aguento mais não tem gente que ainda fala isso não estou dizendo isso somos contra o divórcio nós falamos e nós sabemos que o importante é que a missão maior é o auto aperfeiçoamento então a pessoa pode aprender muito com os outros parceiros eu só acho que só vão multiplicar os problemas as dificuldades e ex-marido não é sinal não é sinônimo de ex-problema não continua gerando problema como ex-mulher também aliás quantos políticos aí denunciados pela ex-mulher não é? a gente só descobre as palcatruz por causa que a ex se torna inimiga então as lesões afetivas meus amigos são às vezes os casos de obsessão mais grave e existe a obsessão entre encarnados como nós falaremos na questão do ciúme então começar por esse amor a Deus o amor a si mesmo e o amor ao próximo sobre o casamento porque duas pessoas que se unem em matrimônio com pensamentos completamente diferentes sobre religião bom nada é por acaso vocês acham que não é importante aprender a tolerância religiosa? é muito importante lá no mundo espiritual todo mundo é espírita? não então não é o importante é ser bom a se melhorar então se você está com ela é talvez um exercício de renúncia é um exercício de aprendizado de tolerância e de dar testemunho da sua fé então o presidente do grupo espírita Paulo Esteve em Fortaleza certo dia ele me falou Nazareno o espírito só evolui depois que casa e eu era solteiro a época ele disse mas como é que é essa maneira? ele disse mas por que? porque só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência renúncia tolerância perdoar então a gente não quer virar anjo? o exercício é em casa agora se ficar morando sozinho em Brasília é a capital recordista de separações o povo lava tudo com depressão sozinho não era melhor estar com o marido mesmo tendo ali um pequeno bate-boca e quando não quer dois não brigam não é verdade? vamos falar sobre essa questão fala logo antes que eu esqueça pronto qual é a água mais importante que existe na casa espírita pessoal? água fluidificada? água magnetizada? não água da paz quem conhece que é a água da paz? uma senhora foi ter com Chico Xavier disse Chico estou brigando muito com meu marido ele é grosseiro é isso e aquilo e eu também não fico por baixo eu também falo umas poucas e boas para ele também pergunte aos espíritos o que eu devo fazer Chico consultou veio Maria João de Deus sua mãe biológica e disse Chico diga a nossa irmã que ela use a água da paz que vai resolver o seu problema Chico falou a moça saiu muito feliz foi até a primeira farmácia o senhor tem água da paz? não sei do que se trata foi até o supermercado o senhor conhece água da paz? nem o gerente sabia ligou para São Paulo olhou na internet a internet? já é a versão moderna da história é para deixar uma outra lição que quem conta um conto sempre altera um conto não teve a consulta na internet e ela retorna lá chateada mas Chico que espírito é esse que manda eu usar essa água da paz eu não encontro em lugar nenhum Chico consultou veio sua mãe sorrindo e disse Chico diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum que tem na causa dela água potável que no momento da discussão ela coloque uma colher de água na boca não engula e não cuspa fora permaneça com água na boca até o fim da discussão uma boca cheia ela não vai poder falar vai ter que calar e quando um não quer dois não briga então não adianta discutir com o marido na hora da raiva porque ele está fora da sintonia ele está num padrão vibratório diferente lá embaixo por mais que você explique não adianta deixa eles abafarem vai fazer bem para ele mas a mulher inteligente o que ela vai fazer? porque as mulheres diz Divaldo as mulheres baixinhas controlam o marido homem baixinho como eu atrapalha a mulher e Raul Teixeira acrescenta que os maridos são a coisa mais boba que Deus colocou na alface da terra e aí a mulher inteligente vai fazer o que? ela vai chegar dois, três dias depois porque nós podemos fazer três coisas com a nossa energia agressiva podemos retribuir a ofensa agredindo a pessoa poderemos engolir a mágoa e adoecer ficar com problemas infarto do miocárdio trombose AVCs gastritis ou podemos verbalizar colocar para fora a nossa energia agressiva canalizando-a para o bem Alberto Almeida no seminário A Raiva em Suas Mãos diz que nós podemos fazer três coisas quatro coisas com a nossa energia agressiva acrescenta inclusive nós podemos canalizar para o trabalho e Francisco Espírito Santo Neto diz que podemos canalizar a energia agressiva para a garra para a determinação e para a coragem é a mesma energia agressiva que a raiva foi útil nos reinos inferiores quando lutávamos contra as tribos inimigas para reagir contra o ataque dos animais ferosos a raiva é útil Deus não deu a raiva para o mal e Paulo nos acrescenta irmãos irai-vos sim mas não pequês e não deixai o sol deitar-se sobre a vossa ira então a gente pode ficar com raiva mas tem que verbalizar então três dias depois quando ele já estiver na sintonia mais elevada aí a mulher pega o maridão assim maridão você falou aquilo não falou? falei pois eu não admito isto por isto e por aquilo outro eu não aceito que você proceda desta ou daquela maneira colocar o pingo nos is fazer como Jesus nos ensina que o vosso dizer seja sim, sim não, não porque tudo que ultrapassa dali vem do mal então vejam a importância de verbalizar a raiva não é agredir o marido mas usar a água da paz calar e três dias depois falar o que precisa ser dito porque se a gente não coloca aquela energia ruim para fora ela nos adoece e alguns autores vão dizer que provoca até prisão de ventre que o intestino pode somatizar e aí quando a gente o matuto lá do interior do meu Ceará muito simples mas muito sábio quando vê que alguém está prendendo a raiva ele olha para a pessoa e diz olha fulano está enfesado cheio daquilo vocês estão imaginando mesmo pode provocar até prisão de ventre constipação intestinal veja gente faz sentido não é? é uma tese interessante é uma hipótese então a gente precisa aprender a verbalizar e agora vocês já descobriram porque as mulheres tomam tanto laxante não é só para emagrecer não é porque elas também tem dificuldade de colocar sua energia agressiva para fora que é uma cultura machista ainda hoje patriarcal nós temos ainda então aprender a lidar com a raiva então usar a água da paz para que a gente tenha então o pensamento diferente sobre religião talvez seja e como é que a gente faz para mostrar que o espiritismo é que é bom qual a melhor propaganda que a gente pode fazer? por exemplo o sol de Assis nos dizia e deixou 200 mil seguidores em sua época não tinha imprensa não tinha internet não tinha jornal não tinha televisão não tinha rádio não tinha quase livros as palavras podem até convencer mas é o exemplo que arrebata as multidões Emerson fala que o que você é fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz então se você mostrar que o espiritismo está lhe fazendo bem está lhe fazendo uma pessoa mais compreensiva mais caridosa mais feliz mais resignada aquela resignação ativa porque não é a doutrina de acomodação não é a doutrina de resignação ativa porque a gente sabe que precisamos trabalhar no bem para cobrir a multidão de pecados então a gente vai mostrar que o espiritismo está bom e como é que nós vamos dizer da pessoa nazarena o espiritismo é coisa do demônio me fala certas vezes mas bom porque você não usa a regra que Jesus ensinou para saber quando a coisa é boa ou quando a coisa é má quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta e a pessoa normalmente não lembra e aí você já mostra que você conhece sim o evangelho que é dever de um todo espírita pelos frutos os conhecereis por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou fios das sarsas se o fruto é bom a árvore é boa nós somos frutos da doutrina espírita o amor a caridade a paciência a tolerância a renúncia a resignação a benevolência a indulgência o perdão a misericórdia olha os frutos são bons se os frutos são bons a árvore é boa se você não concorda vá discutir com Jesus então ter paciência porque muitas vezes nós é que vamos ajudar aquela pessoa mais tarde como Joana de Cusa mas eu gostei dessa aqui eu não tenho mais perguntas porque descobri que tudo passa Nazarene você ensinou que o medo gera o ciúme e que este é motivado pela baixa autoestima como a pessoa poderá melhorar a sua autoestima bom pessoal aí conhecimento das leis que reajam o universo um tratamento psicoterapico também uma psicoterapia com um bom profissional nós falamos aqui mas a maioria dos profissionais são excelentes essa linha dos psicanalistas baseados em Freud ela diminui muito a sua influência e hoje as abordagens são muito mais mais lúcidas e existe a psicologia transpessoal também que é a psicologia com alma a psicologia que acredita na reencarnação começou com os estudos de Gurdjieff e tantos outros o próprio Jung foi o precursor da psicologia transpessoal então com a psicoterapia com o trabalho com essa confiança de saber que existe uma programação se a pessoa programou namorar e casar com a gente está tudo bem e se não for com a gente qual o problema? a nossa está certa a nossa programação está certa mas eles não casaram às vezes é a nossa expiação é essa a nossa prova é essa então não tem nenhum demérito disso não quantos missionários não casaram? Jesus não casou Francisco de Assis não casou Chico de Xavier não casou quantos santos da igreja pelo contrário você vai ter mais tempo para buscar a sua iluminação fazer o seu ajudar o próximo amar nós estamos aqui para aprender a amar não é aprender a amar somente o marido não agora vamos também não ser tão exigentes que tem gente que antigamente foi mais assim a minha avó diz que uma uma prima da minha mãe eles foram para uma festa e o rapaz começou a namorar a paquerar com ela ele era deficiente só tinha um olho e naquele tempo que todo mundo era doido para casar porque se não casasse ficava mal falado aí a minha avó teria dito para ela minha filha dois é luxo pega esse rapaz ele é um bom rapaz e claro tem muitos outros tesouros e todos nós somos deficientes como nós falamos aqui de alguma maneira na alma no espírito no corpo em várias coisas bom então poderia explanar sobre a influência da tv novelas filmes ou conversas experimentar esse quadro de medo piorando a situação sim nós temos visto que a mídia tem utilizado muito os telejornais ou você sai com pânico ou sai com depressão não é verdade? e o espírito somente quem assiste as tragédias não fica triste esse está doente está com a doença da indiferença então eu quase não vejo tv eu escuto a palestra é uma boa desobsessão obsessor a gente pode do mesmo modo que eles nos influenciam a gente pode influenciá-los não é? não estamos no mesmo? é nós podemos obsediá-los entre aspas claro bem então o obsessor comigo ele vai passar o disco dando palestra passa o disco acaba ficando bom e aí bota lá compra os dvds transforma em mp3 grava no cd coloca no carro passo o dia no carro no invés de estar xingando o povo no trânsito estou lá escutando palestra comprei um computadorzinho pequenininho daqueles tablets baixo da internet fico escutando até no banheiro eu estou assistindo palestra baixo o livro tudo então está sempre com a mente ocupada no bem acaba até com o pesamento acaba então sem exagerar também porque senão um dia a Fernanda diz Nazareno Neno ou eu ou esse tablet tem que também tomar cuidado então o obsessor vai e a gente percebe que muda começa a ficar romântico começa a ficar eu entra em reflexão porque eu não entro mais depressão entra em reflexão que ela fica aí eu boto lá uma palestra muda em 10 minutos a psicosfera já porque atrai a presença também dos bons espíritos então existe essa questão da mídia que a gente tem que tomar cuidado Nazareno qual é a responsabilidade espiritual do casal que é você separar causa danos irreparáveis na psique dos filhos o pessoal não falaria em danos irreparáveis não e há psicólogos que defendem que para alguns filhos se o casal ficou bem resolvido estiver bem separado é melhor para os filhos do que estar verem os pais brigando se engalfinharem engalfinharem em casa e se agredindo mutuamente então não é sempre agora como fazer essa separação é que nós podemos complementar outros tentar ficar bem com o outro tentar se for separar fez de tudo o outro não ama mais o outro também não quer tem uma outra pergunta aqui que a pessoa pergunta quando um casal novo que ainda não tem filhos passa a viver somente o amor filial ou fraternal e já não possui entre si o amor eros o amor da paixão ainda assim devem ficar juntos não será melhor para esse casal que não tem filhos se separar e buscar outro parceiro para desenvolver os três tipos de amor o amor eros que é a paixão o amor da atração física e o amor o guia faz três tipos de amor a atração física a paixão e o amor propriamente dito ela classificou aqui entre o paixão ágape e filial filia já que só o amor filia faz a relação estagnar e o casal deixa de o ser para serem somente amigos e como se fossem irmãos afins bom pessoal nós falamos aqui que a paixão passa em que pese o espírito guia trazer algumas recomendações de como manter a paixão ela vai passar agora se a gente tiver o amor verdadeiro que é esse amor fraternal e se tiver o amor incondicional que é o passo seguinte que é quando a gente ama apesar de não ser amada é aquele amor da mulher que é traída e que ainda assim se mantém fiel a você é aquele amor da mulher que tem o marido dependente químico e ainda assim conserva o madrugado e esse é o amor mais belo de todos Nazarene todo mundo dá conta não sei se todo mundo dá conta não mas se a gente puder esse é o caminho é o amor de Jesus é o amor incondicional então aquele amor renuncia ele não falou em renuncia ele falou renuncia-te a ti mesmo quer dizer que eu vou me me apagar eu vou me como é que a gente usa a expressão? me anular não você não vai se anular pelo contrário você vai brilhar o verdadeiro amor não é se anular é reconhecer que está ali com um companheiro que nós somos irmãos filhos de Deus em caminhada e que temos compromisso e vamos ajudar aquele irmão do que da maneira que for possível se for necessário separar naqueles casos graves nós vamos separar mas então ter essa questão então responsabilidade espiritual dos filhos é nós temos sim também então vamos se for separar fazer da melhor maneira possível sem gerar inimizados sem gerar graves problemas preservando os filhos mantendo o direito do parceiro ex-parceiro visitar os filhos aí sim nós estamos no caminho adequado porque o importante não é o casamento em si claro que Allan Kardec perguntou em um livro dos espíritos na questão da 695 sobre a monogamia e os espíritos falam que é um progresso para a humanidade e na 696 ele pergunta o que seria da abolição do casamento uma recrudescência do egoísmo que é o que a gente está vendo aí todo mundo se separando por qualquer motivo mas a pessoa volta a casar normalmente não é? hoje está acontecendo esse movimento também é bom o que eu acho bom é ficar casado e a gente aprende mais agora se for o mesmo parceiro eu acho melhor mas há casais bem resolvidos e que estão separados e começam outros relacionamentos outros aprendizados se fosse assim não podia nem namorar não é? porque se for namorar tem que casar até morrer não podia era para ser proibido até namorar não é? então nós podemos ter essas experiências e quanto a gente aprende nos namoros também não é verdade? outros namoros complicados nossa a gente vive em cada relacionamento ou uns muito bons e outros com um aprendizado enorme então com esse cuidado porque tem pessoas que são frágeis emocionalmente do mesmo modo que na encarnação anterior ou outras anteriores eu não sei essa moça se suicidou por minha causa nesta encarnação eu tive uma namorada uma moça encantadora maravilhosa super amiga minha a gente foi resolver namorar depois de uma festa depois de bebida alcoólica ataquei a moça e aí ela não queria namorar não né? nós fomos a mente que eu insisti uma verdadeira obsessão isso é obsessão de encarnado que existe obsessão entre encarnado marido ciumento mulher controladora isso é obsessão de encarnado como também durante o sono nós podemos em espírito obsedear outras pessoas encarnados ou desencarnados a gente começa a namorar tudo bem como eu vi que era só amiga mesmo não era a pessoa que eu tinha programado resolvei terminar ela tentou se matar três vezes graças a Deus não não conseguiu mas poderia até acontecer ou seja os espíritos falam que na reencarnação muitas vezes nós somos submetidos às mesmas provas que falhamos antes então o suicídio muitas vezes reencarna e vai ter a tentação do suicídio para ver se vence aquela má tendência então dessa vez pelo menos já tinha algum conhecimento espírita e consegui que ela ficasse bem e como é a melhor maneira Nazarene de se separar eu tive que apelar para a filosofia sertaneja claro que o Matuto é muito sábio e meu pai me disse Neno quando a gente vai separar uma vaca do bezerro não pode nunca mais deixar o bezerro mamar porque ele é a vaca ele vai fazer o maior escândalo do mundo a vaca por sua vez também vai ficar desesperada mas não pode deixar o bezerro se ele perceber que toda vez que ele faz escândalo ele consegue e você deixa ele mamar aí você está perdido então é separar de uma vez mesmo se cortar não ver nem o retrato para poder cortar logo os vínculos então eu disse para ela vamos usar a filosofia de sertaneja eu lhe quero muito bem mas você não está bem a gente precisa superar isso e a melhor maneira vai ser a gente cortar completamente porque a gente fica com pena do outro e o outro faz chantagem faz joguinho faz isso reencontra aí toma a bebida aí o álcool então você sabe qual é o maior causador de recidivas nas pessoas que se melhoraram na dependência química que é o maior vilão a pessoa passa um ano limpa da cocaína sai da clínica gasta um bom dinheiro lá e é bem investido é melhor do que ficar internado na prisão na cadeia e vai para uma festa reencontra aqueles amigos as más companhias aí as pessoas dizem ah fulano dá uma tirada aqui na cocaína rapaz que bom que você está aqui ele diz não amigo eu estou limpo eu consegui superar estou limpo há um ano já ah cara eu estou muito careta então toma só uma cervejinha ele diz é uma cervejinha aí ele vai pega a cervejinha depois de duas três cervejinhas o que acontece é uma droga depressora do sistema nervoso central não provoca alegria ela provoca depressão algumas horas depois a ressaca é um quadro tipicamente melancólico mas como ela age no centro da censura a pessoa fica mais permissiva aí ela fica mais solta aí ela fica mais gaiata fica mais desinibida perde a timidez timidez é fruto do medo também é medo das críticas e os bons são tímidos acabar com esse negócio de timidez e aí a pessoa fica permissível o que acontece depois que tomou um ansioso ah só uma carreirinha de cocaína não vai fazer mal não aí volta com toda intensidade a dependência do mesmo modo a pessoa que está lá às vezes reencontra um primo uma prima sai para jantar toma umas biridas quando por causa do álcool ficam permissivas acabam às vezes indo para a cama e o que acontece às vezes transa e sem camisinha porque quando a pessoa está atualizada também acha que não precisa de camisinha e contraem doenças venérias inclusive artes às vezes engravidam e ambos às vezes são casados Alberto Almeida conta um caso curioso de um de dois primos que se encontraram aconteceu exatamente isso a moça engravidou como ambos eram casados e o marido tinha dela tinha problemas de esterilidade ela não podia nem dizer que era do marido o que é que ela faz aborta e o rapaz que já era espírita faz de tudo para que ela não cometa isso mas ela bota na cabeça de cometer o aborto e o que acontece depois o marido fica sabendo ele diz mas fulana por que você fez isso eu receberia esse filho com todo amor com todo carinho porque eu amo você mas olha o álcool um pouquinho então quem é fiel no pouco é fiel no muito e quem não é fiel no pouco não é fiel no muito um médium um bebê não pessoal só se for uma coisa muito especial num casamento é uma coisa a gente tem essa consciência quantos acidentes quantos problemas tudo por causa do álcool então metade dos leitos dos hospitais psiquiatras são ocupados por alcoólatras e o álcool está presente em 86% dos assaltos 70% dos estupros mais de 60% de casos de pedofilia 75% no caso dos homens e 40% no caso de mulheres de violência doméstica por causa do álcool e o álcool muitas vezes é que leva a essas traições então a pessoa fica fora de si o obsessor coloca ali ela tem medo não é? ah não não vou beber os homens dizem que eu sou careta quando Jesus nos convida aquele que me confessa diante dos homens e testemunhar por mim eu confesso e testemunharei diante do meu pai que eu estou ansioso a pessoa diz quer beber? não, não bebo por quê? porque eu sou espírita aquele cara tem uma conduta bacana é um cara legal o que é que ele tem de especial? não, é porque ele é espírita ele é espírita estamos divulgando espiritismo ah, mas eu quero ficar mais descontraído então dança depois de 20 minutos o próprio corpo produz endorfinas além da adrenalina produz endorfinas que geram sensação de bem-estar de alegria a gente fica eufórico fica alegre não precisa de bebida não falem para os jovens não precisa de bebê faça uma academia de dança porque o jovem bebe muitas vezes ele tem timidez quer medo? e aí toma umas para poder paquerar com as meninas e mulher não gosta de homem embriagado vocês gostam? não agora o que é que ele faz? mande ele entrar na academia de dança mulher adora homem que sabe dançar não é verdade? pode ser feio que dói mas se dançar bem a mulheria fica disputando para dançar com ele então pede para os meninos dançarem para substituir o álcool pelas endorfinas naturais do casamento então compreender isso compreender que pode haver traições no relacionamento o marido de Cusa traia ela várias vezes e meu esposo todo do interior de São Paulo fala que o caso de uma senhora casou-se com um rapaz eles foram morar em uma cidade pequenininha no interior e depois de algum tempo ele começou a frequentar o bordel da cidade vizinha chegava em casa embriagada marcas de batom transando com outras mulheres e as pessoas as vizinhas perguntavam mas fulano você não está vendo seu marido e ela respondia eu o amo meu marido está enfermo mas um dia ele vai ficar e perseverava na fé na oração como a mãe de Santo Agostinho dizem que orou durante 27 anos pela sua conversão surgiu o nome dela aqui agora você viu é uma santa da igreja católica Santa Mônica exatamente o pessoal está estudando aqui gostei então oração ela chegou a receber visitas de prostitutas que vinham até lá ficavam as vezes desafiando mas mesmo que muitas vezes a mulher se separa não é por causa que o marido é alcoólatra porque o marido tem uma má conduta não é por isso não o que é o problema maior das mulheres é o que as outras vão falar dela então ela se separa do alcoólatra não é porque ele esteja doente não é porque ela não suporta as vizinhas e a sua própria família dizer a fulana é casada com o alcoólatra é isso que ela não suporta o problema é de vaidade é de orgulho é por isso que ela se separa porque as vezes o cara usa o álcool até habitualmente mas não chega a gerar constrangimentos não mas ela reclama com ele bota ele para fora de casa o que é que ele vai fazer? vai beber mais porque lá ele recebe o amor o carinho dos amigos então o problema é de falta de autoconhecimento a pessoa está enferma alcoolismo é uma doença segundo a organização mundial de saúde porque ele está tomando umas aqui eu também não tenho problema não vai ficar bom uma vez uma senhora me procurou Neno você não está vendo fulano ele está bebendo muito está levando maus espíritos lá para dentro de casa mas por que que ele está bebendo? então antes de mandar o alcoólatra para uma clínica de desintoxicação nós temos que se perguntar qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo às vezes uma depressão às vezes um problema afetivo problema sexual problema emocional problema de realização profissional enfim uma timidez muito grande um pânico enfim muitas causas muitas vezes é a depressão aí eu perguntei por que ele está bebendo? ah você não sabe o fulano nosso único filho biológico depois de oito anos sofrendo de leucemia desencarnou eu só sinto muito mas até eu no lugar dele talvez estivesse fazendo a mesma coisa ele amava o menino e você eu estou vendo eu tenho intimidade para ele falar você está pelo menos uns dez quilos mais gordo a mais do peso seu marido está se anestesiando na bebida e você na comida então vamos ter paciência essa fase vai passar porque tem fases e tudo passa meus amigos ele superou hoje era um momento tinha um motivo era reativo então vejam tem essa questão vamos compreender melhor então Nazareno quais são as consequências espirituais de um dos cônjuges abandonar sua esposa por motivo dela não aceitar a sua família bom pessoal às vezes a família do outro também por exemplo às vezes a sogra não é eu tenho uma excelente sogra minha esposa tem uma melhor ainda mas às vezes a mãe foi a antiga esposa do filho morre de ciúme do filho também ou então foi inimiga da nora em outra vida além de que que elas querem a mãe quer que o filho seja o mais feliz do mundo só que nós estamos num mundo de expiação e provas e às vezes aquela pessoa complicada é justamente o que o seu filho precisa minha senhora ou o seu filho e você quer super proteger mas não ele precisa daquela complicadinha mesmo e a gente quer super proteger e acaba exagerando e aí é transformando a vida do casal em um inferno então é ter paciência orar ser possível conversar com a pessoa chama teu irmão em particular conselho a Jesus e por exemplo minha mãe sofreu a vida inteira minha avó não aceitou o casamento de minha mãe e do meu pai meu pai filho único e somente na velhice quando a minha avó já estava idosa e doente e a minha mãe com aquele amor incondicional sempre lá levando alimento fazendo feira cuidando deu uma casa pra minha avó ajudando visitando não sei o que tudo no apoio no final da vida a minha avó finalmente aprendeu a amar a minha mãe mas ela sofreu às vezes é a nossa expiação é a nossa prova aquela pessoa difícil as pessoas difíceis os espíritos maus inclusive os obsessores está lá no evangelho do Senhor Espiritismo são instrumentos para a nossa elevação então o Espírito Samuel brinca e diz Nazareno os obsessores são os nossos personal trainers você sabe quem é personal trainers? aqueles professores particulares aqueles aqueles professores de academia de educação física que acordam a gente às seis horas da manhã acorda preguiçoso vamos correr bota a gente pra correr amanhã toda malhar fazer isso hidroginástica não sei o que na hora do almoço o que? uma folhinha de alface um pedacinho de filé de peixe grelhado é bom ou não é bom o personal trainer? é ótimo pessoal é excelente é um grande investimento por quê? porque a gente vai ficar mais bonito mais sarado mais magro mais bonito mais melhora a autoestima melhora a saúde melhora tudo personal trainer é uma coisa boa não é? e o espírito do mesmo modo precisa também malhar e o personal trainer do espírito são as pessoas difíceis encarnadas e as desencarnadas os nossos obsessores são as nossas vítimas do passado mas temos que amá-los e nós temos que agradecer a eles porque foram eles que nos trouxeram aqui na casa espírita não foi? quem foi que trouxe vocês pra casa espírita? quem aqui não veio pelo sofrimento pra casa espírita? levante a mão por favor olha ele olha isso 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 quatro pessoas nós estamos aqui né? trinta quase quarenta então menos de dez por cento noventa por cento e a estatística é maior normalmente noventa e cinco por cento noventa e sete por cento veio graças ao personal trainer é mas o meu irmão é o personal trainer é então pessoal compreendem isso então o casal as consequências espirituais de abandonar a sua esposa Jesus aceita o divórcio na questão da traição do adultério né? naquela época temos que entender que cada frase tem um contexto tem uma época tem uma direção como no direito a gente tem que não pode interpretar literalmente toda frase tá na bíblia aquilo ali não tem que ver em que contexto em que época quem disse para quem se não foi revogada se está de acordo com a constituição com a doutrina com a jurisprudência quando a gente faz o direito qual era o objetivo do legislador então Jesus para evitar o apedrejamento porque adultério era a pena era apedrejamento ele impôs uma sanção mais branda diz que quem casasse com o separado cometia também adultério ou seja eles olharem a apedreja não mas também não casam com o que separou então na época ele precisava colocar uma pena mais branda porque não dava pra dizer amem aquele perdoem não dava pra o povo não não assimilaria isso senão Kardec explica no Evangelho de São Espiritismo no capítulo não separeis o que Deus juntou que Jesus então impõe uma questão diferenciada porque a pena anterior era mais grave era a morte por apedrejamento então à medida que o mundo evolui que os homens progridem as leis vão se tornando cada vez mais brandas mais suaves e vai imperando cada vez mais a lei de amor de justiça e de caridade então a consequência espiritual de abandonar a esposa a gente também não tem que pensar ser tão radical não vou ter que que alguns falam assim ah não tem que aguentar o outro porque se não se não aguentar vai voltar com ele no espiritismo no movimento espírita na doutrina não no movimento espírita falam isso olha não tem que aguentar porque senão vai ter que voltar com ele bom eu não sei se mas se não aguentar tem que amar tem que amar se não aguentar se ficar aguentando vai voltar sim exatamente Paulo Teixeira tem uma palestra a mulher dizendo olha eu estou aguentando estou tolerando meu marido não tem nunca mais o que voltar com ele aí ele teria dito olha então agora você é que você vai ter que voltar porque não você vai ter que voltar para aprender a amá-lo mas muitas vezes esse amor esse amor renúncia esse amor tolerância você já aprende a tolerar as dificuldades as imperfeições e mesmo assim amparar o tratamento crítico é esse é amar os inimigos ele manda amar os inimigos quanto mais o marido orar é por aqueles que vos perseguem e vos caluniam orar pelas sobras pelas noras pelos gêmeos pelos sobras fazeio bem aqueles que vos desejam o mal olha a proposta de Jesus como é que é amor é amor terapia um dia aquela 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 sementinha que a gente está colocando ali regando com amor um dia ela vai dar fruto como deu no caso da minha mãe e minha avó com a terra mais perguntas aqui como compreender as relações entre transformações geológicas previstas no apocalipse e a transição planetária pessoal nós teríamos temos um seminário só sobre transição planetária na visão espírita e apocalipse também vou deixar para a gente responder depois no intervalo a gente pode falar mas a família está vivendo um momento de transição e não é a toa que tem esse tema o nosso encontro e o que é e quando foi que começou a transição começou na época na época de Kardec vejam que lá no livro a Gênesis no capítulo 18 se não me engano quando ele fala dos sinais dos tempos ou seja do tempo de provas e expiações os espíritos falavam lá em Kardec já não dizemos mais que os tempos irão chegar mas sim que os tempos são chegados ou seja já chegaram naquela época século XIX e que a humanidade assiste a essa grande transformação então há umas comunicações em obras póstumas não são comunicações mediúnicas o senhor M e T Kardec não identificou os médios no fenômeno sonambúlico ou seja na dupla vista em que o perispírito se expande a pessoa trava mais contato com os espíritos eles trazem uma comunicação muito interessante não foi obra publicada por Kardec foi após a sua morte não passou pelo controle universal da doença ensino dos espíritos mas é uma observação interessante ele fala assim não busquei sinais nos céus e aqueles que vos ensinam isso estarão vos enganando quereis encontrar os sinais da regeneração olhai entre vós mesmos encontrareis dentro da própria humanidade essa transformação essas pessoas novas esses espíritos que estão indo e voltando melhores a cada dia esse é também esse fenômeno de transmigração das almas que Kardec estuda no livro dos espíritos daí porque a população da terra cresce é porque ela recebe espíritos de outros locais de outros planos de outros mundos quem questiona a reencarnação às vezes critica isso pegar a população era essa agora tanto é porque recebeu espíritos existem uma população muito grande de espíritos desencarnados três a quatro vezes maior do que a de encarnados na década de 60 os espíritos falaram a Chico Xavier hoje nós estamos chegando aos sete bilhões e estamos nessa regeneração então as transformações geológicas Kardec vai estudar em Agenas dizer que o planeta como é jovem ele experimenta essas convulsões porque nós temos meus amigos um núcleo líquido de ferro e níquel incandescente e várias placas tectônicas se ajustando ainda então quando há um choque entre essas placas provocam terremotos os terremotos provocam os maremotos tsunamis às vezes erupção de vulcões também e tudo isso gera todas as consequências dessas calamidades que nós vemos como hoje temos televisão em todo lugar câmeras cinematográficas e cinematográficas até em celulares uma população muito maior habitando qualquer coisinha que acontece morre muita gente ou pelo menos a gente tem muitas notícias disso então o planeta é jovem isso acontece é natural mas a previsão não é de que se aumente não a cada tempo a terra está esfriando e melhorando o seu interior solidificando e melhorando as suas condições tá e que pese falarem que a atividade do sol tem aumentado agora ela está em um dos seus ciclos mais elevados agora em 2012 tá mas não vamos não tem nada de problema com a profecia maior o que fazer quando você percebe que deixou de ser amado e que apenas resta o compromisso do casamento bom resta o compromisso do casamento e resta o amor buscar talvez exercitar o amor incondicional e nessa questão da transição pessoal é muito importante porque Jesus nos falou e ele pediu apenas um único critério quem sabe qual foi o único critério que ele nos deixou para saber quem vai passar a sua direita as ovelhas que vão continuar reencarnando aqui na terra e se tornará um mundo muito melhor estarão em condições agradáveis no mundo espiritual e daqueles que passaram a sua esquerda os cabritos quem sabe qual foi o único critério que Jesus nos pediu caridade não foi amar a Deus não foi amar o próximo o que ele pediu foi caridade ele foi muito taxativo é a ação colocou vários verbos tive fome e tu me deste comer tive sede e tu me deste beber estava nu e tu me vestiste estive preso ou enfermo e tu foste me visitar estava peregrino estava solteiro vou acrescentar aqui e tu me hospedaste tu casaste comigo tu perseveraste no casamento então Jesus pede somente caridade então não precisa virar evangélico não precisa aceitar Jesus não precisa pode ser até ateu mas segundo Jesus o que importa é ser bom é fazer caridade é claro que os espíritos vão acrescentar na questão 886 de os espíritos que caridade como entendia Jesus significa também benevolência para com todos tratar todos bem assim como nosso pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos para que sejam chamados filhos do altíssimo todos vós então se é para tratar todos bem quanto mais aqueles que temos compromissos e que estamos ali no núcleo familiar segundo item indulgência para com as imperfeições ali dar um desconto para as imperfeições dos outros do marido da esposa do filho tem que dar um desconto se não a gente não aguenta sobre conviver ah, mas eu queria que fosse assim na próxima reencarnação você arruma outra que vai talvez se você merecer vai ter essa qualidade mas esse é o que você precisa agora então a indulgência o desconto a outra é indisciplinada gosta de tomar uma cervejinha dá para conviver também terceiro item qual é? o perdão das ofensas isso é também caridade então perdoar sempre quando Jesus fala setenta vezes sete vezes não é para ficar fazendo conta não pessoal é que ele diz que é para perdoar sempre perdoar é para que Deus vos perdoe então se o fulano me traiu Nazareno eu vou ficar com raiva dele não, não fique não porque ele estava muitas vezes na sua programação não está lá na questão 258 que a gente aceitou passar por aquela a prova, olha, se eu aceitei passar pela prova da traição, que importa se foi o fulano, se não fosse ele, seria o Cicrano, ou seria o Beltrano, porque estava na minha programação, eu tinha aquele débito, aquela experiência que eu precisava passar, para vencer o meu orgulho, que é gigantesco, por que eu vou encaficar com o fulano, se estava na minha programação? Compreenderam? Então, se estava programado, e nós, só acontece com a gente, meus amigos, aquilo que a gente precisa passar, Deus sendo perfeito, soberanamente justo e bom, não permite que nada aconteça, magia negra, macumba, quiserem fazer, só pega em quem? Em quem? Tem fulano, não acolha, se a pessoa não tiver, não pega, fosse assim, não é a África, tinha dominado o mundo, com as práticas vudus e outros lá, e os os europeus dizimaram o continente, transformaram em escravos, sua magia funcionasse, com todo o mundo, a Bahia dominava o mundo, então vejam que, a gente só passa, para aquilo que precisa passar, então se arrumou uma pessoa complicada, então, como é que Divaldo diz? Divaldo diz assim, dê corda para o outro moço, porque ele se cansa e retorna, agora se você ficar puxando também muito firme, aí ele arrepende a corda, então, é como soltar pipa, ensina Alberto Almeida, a educação dos filhos, a gente, não pode dar muita corda, senão a pipa cai, nem também não pode ficar segurando muito, senão ela não levanta, então, vai soltando, dando confiança aos pouquinhos, e a gente tendo essa consciência, essa lucidez, esse esclarecimento, para os nossos maridos, e esposos, como é que deve ser a orientação espírita, então, ter essa consciência, e saber das influências espirituais, mas, você falou de influência espiritual, falou-nos da questão das imperfeições morais, que são elas que permitem, as tomadas psíquicas, são elas que permitem a influência espiritual, mas, qual a melhor obsessão que você conhece? Bom pessoal, agora eu vou dar uma opinião pessoal, tá? O Espírito Samuel Lucas, disse que a melhor desobsessão, é o esquecimento do passado, era se a gente pudesse, passar uma borracha, na cabeça, na mente, dos nossos obsessores, e esquecesse de tudo, e aí resolveria o problema, e eu como assim? Que desobsessão é essa? Ele disse, meu filho, a melhor desobsessão que existe, é namorar, e fazer menino, com responsabilidade, é claro, ter filhos, porque aí tem gente, desesperada, não é? Buscando, terapias alternativas, isto, aquilo, soluções mágicas, muitos, virão falsos cristos, e falsos profetas, dizendo que o reino deus, está aqui, está ali, mas não os acreditentes, então Jesus diz, deixai ver a mim, as criacinhas, e não as impeçais, está lá na Bíblia também, crescer e multiplicar, então vejam que, na questão da desobsessão, as práticas mediúnicas, desobsessão, auxiliam muito, mas o Espírito tem um livre-arbítrio, e enquanto Ele quiser nos prejudicar, Ele vai conseguir, ou vai pelo menos tentar, e Deus vai respeitar, o livre-arbítrio dEle, como respeita o nosso, então ajuda a reforma íntima, ajuda a prática do bem, ajuda a prece, ajuda o culto do Evangelho no lar, fundamental para o casamento, meia hora por semana, é suficiente, uma vez por semana, você escolhe um dia, um horário, lê uma mensagem, para harmonização, faz uma prece, coloca água para magnetizar, se quiser, lê um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou do Novo Testamento, dos Evangelhos, se nossa família não é espírita, comenta depois, não é para lavar roupa suja não, em voz alta, porque em voz alta, Nazarene, eu faço, mas eu faço em silêncio, não serve, porque em voz alta, aqueles Espíritos, que não conseguem ler ainda, nossos pensamentos, que estão ali enfermos, doentes, achando que estão num sonho, num pesadelo, sem consciência, que desencarnaram, Espíritos maus, vão começar a escutar o Evangelho de Jesus, começar a se melhorar vibratoriamente, e vão poder finalmente, enxergar, psiquicamente, os bons Espíritos, que ali, estarão conosco, naquele dia, naquela hora determinada, naquele compromisso, que nós vamos assumir, porque eles têm compromisso também, então, lê o livro, Mensageiros, de André Luiz, para o Chico Xavier, mostra a importância do curto, do Evangelho lá, fundamental, a vida do Espírito, é ser vidente de antes, e depois do Evangelho, minha esposa era católica, nunca tinha ouvido falar do Espiritismo, começamos a fazer o Evangelho lá, hoje, está fazendo um égide comigo, estudo sistematizado, da doutrina espírita, lá na Comunhão Espírita de Brasília, onde eu dou aula, as terças-feiras, está fazendo tratamento espiritual, bem, então, veja, a gente começa, também assim, e dando um exemplo, mostrando como o Espiritismo, transforma nossas vidas, então, existem várias técnicas de obsessão, e vejam que hoje, a gente tem muito mais problemas de depressão, do que antes, muito mais problemas de ensino do pânico, do que antes, há 100 anos atrás, ninguém não havia falado o que era pânico, ninguém nem sabia o que era, e hoje, os seres espíritos lotados, a fila para o passo, a desobsessão, isso e porquê? Bom, sabemos que Kardec falou, da vulgarização da mediunidade, está lá no livro da Gênesis, dizendo que, a profecia de Joel, se adequa, a essa mudança, do tempo de transição, de expiação e provas, para o mundo de regeneração, ou seja, no final dos tempos, eu derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos, e vossas filhas, profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, visões, vidência, até vossos servos, profetizarão, mostrando que a mediunidade, vai ficar cada vez mais comum, é a vulgarização, da mediunidade, estudada por Kardec, isso é verdade, isso tem aumentado, as obsessões, e por isso, estamos provendo, mas veja que tem outra questão, e o Espírito São Médio Nazareno, hoje o povo não quer ter filhos, e a melhor desobsessão que tem, é a gente poder, poder esse povo todo, para reencarna, antigamente, nós tínhamos 10, 20, 30 filhos, era uma maravilha, hoje o povo quer no máximo 2, eu não sei porquê botar isso na cabeça de 2, e a gente, e ainda cometemos o aborto, como método de, evitar filhos indesejados, e aí o abortado, algumas vezes, pode se tornar o obsessor, provocando doenças, físicas, mentais, depressão, pânico, obsessões, ou, nós podemos fazer como antigamente, que tínhamos vários filhos, mas Nazareno, antes a mulher não trabalhava, que conversa é essa, trabalhava muito mais do que vocês, porque não tinha máquina de lavar, tinha que lavar no tanque, não tinha fogão a gás, tinha que acordar de manhã cedo, rachar lenha, botar no fogão a gás, a brasa, no ferro de passar, não tinha fralda descartável, tinha que lavar as fraldinhas dos nenéns, não tinha médico, quando chegava a tempo, a parteira, no meio do mato, não tinha cirurgia, de cesariana, não tinha anestesia, era parto com dor, não tinha creche, não tinha licença maternidade, hoje tem de 6 meses, não tinha micro-ondas, não tinha tantas coisas, até internet, para a gente saber, tudo que os meninos têm, a gente olha na internet, descobre tudo, antigamente, é, tinha que tirar água do poço, mexendo com a mão, na manivela, acordava bem cedo, para tirar a leite da vaca, para poder, fazer o queijo, a mão, tudo, não tinha geladeira, era muito mais difícil ter filhos, não tinha soro caseiro, morria criança, por desentratação, por desenteria, porque não tinha soro caseiro, hoje é mais difícil, ou é mais fácil ter filhos? hoje é muito mais fácil, eu defendo até, que as mulheres, deveriam ter uma jornada, só de 6 horas, para poder se dedicar, mais a família, que algum, parlamentar, me ouça, então, hoje é mais fácil ter filhos, não é mais difícil, mas o povo, nós estamos cada vez mais, egoístas, olha aí, a recrudescência do egoísmo, as pessoas, não querem trabalho, e o que Jesus nos diz? eu trabalho, até hoje, meu pai também trabalha, mas na Zé, mas tem menino, que é muito danado, mas aquele danado, é a ovelha desgarrada, que Jesus diz, que quando consegue recuperar, traz os ombros, jubiloso, está mais feliz, por aquela, que recuperou, do que pelas outras, 99, que deixaram, não é isso, a gente vai ter melhor, um menino danado, ali na nossa, porque a gente não está ali, exatamente, é melhor estar ali, e a gente vai ficar, babando em cima, dos antigos obsessores, e eles vão nos amar, vão nos querer bem, vão melhorar, e pessoal, e reencarnar, em um lar espírita, vocês acham uma coisa boa? reencarnar no lar espírita, é uma bênção, que você não tem ideia, Edivaldo Pereira Franco, nos falou, está lá no livro, Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que, muitos espíritos nobres, estão reencarnando, para ajudar o progresso, da civilização, da geração nova, do que nos fala, Allan Kardec, em um livro, A Gênese, então, esses espíritos, virão preferencialmente, em lares, bem estruturados, onde a família, está preservada, onde eles vão ter, uma boa orientação religiosa, para que não se percam, porque o espírito, pode falhar, mesmo sendo mais evoluído, ele pode se perder, se não tiver, uma boa educação, nos falhos, então, grandes, nomes, da filosofia, da ciência, do iluminismo, da arte, poder reencarnar, entre nós, da literatura, da educação, que a pessoa, a gente tem em nossa casa, o espírito, Divaldo Pereira Franco, é o décimo terceiro filho, de uma família muito pobre, sua mãe passava fome, para deixar alimento, para ele, e ela, já tinha uma certa idade, 42 anos, ou 44, quando achava, que estava com barriga d'água, foi ao médico, o médico examinou, daqui a seis meses, a sua barriga vai nascer, Divaldo diz, que ele é o filho hidrópico, e o médico diz, é melhor a senhora abortar, naquele tempo, 1927, o Divaldo tem 84 anos, não tinha, no interior, em Feira de Santana, na Bahia, ele disse, é melhor a senhora abortar, ela disse, nem que eu morra, mas eu nunca, matarei meu filho, hoje, com 60 anos, a gente pode ser mãe, com tranquilidade, a tecnologia, tudo está muito mais avançado, tem UTI neonatal, tem tudo hoje, muito mais fácil, então vejam que lá, no livro, Missionários da Luz, de André Luiz, nós vamos ter a orientação, dos benfeitores, dizendo que, nós assumimos muitos compromissos, no mundo espiritual, antes de reencarnar, nós vimos lá, espíritos, sofrendo, vocês viram que existe sofrimento, no mundo espiritual, já leram ali, a série, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, o pessoal está assim, de sofrimento, no mundo espiritual, são cenas, apavorosas, apavorantes, muitos entes queridos, nossos, estão lá sofrendo, e nós dizemos, aguente aí meu amigo, eu vou reencarnar, vou receber você como filho, aquele outro, que nós prejudicamos, meu amigo, eu lhe sou seu devedor, mas eu vou lhe recompensar, você é um excelente pai, uma excelente mãe, vou lhe dar uma excelente família, uma excelente instrução, sua vida vai ser muito feliz, a gente chega aqui, e esquece de tudo, tranque as portas, e ainda cometemos o amor, Nazareno, amortei, o que eu tenho? agora você vai reparar o mal, vai ter outra gestação, vai adotar, enfim, vai fazer, vai fazer o bem, porque o amor, cobra o mito de pecados, todos nós temos o direito de errar, mas temos o dever de reparar, e não lá, diz que muitas obsessões, acontecem por causa disso, desse compromisso, eu tenho uma, pessoa muito próxima da família, e ela não tinha filhos, ela disse, menino, uma vez, a minha mão começou a se atrofiar, e eu fiz todos os exames, fiz ressonância, fiz ultrassom, nada, os médicos, diziam que não tinha nada, mas ela estava para ficar, inválida, e ia se aposentar, porque eu não tinha mais condição de escrever, ela foi, mesmo católica, procurar um médico de efeitos físicos, esses médicos curadores, como a Lacartex chama, em que parece que nem sempre ficaramos curados, porque a doença muitas vezes, é o tratamento para o próprio espírito, e ela de longe, ele olhou para ela, essa senhora é de vermelho, a senhora não tem nenhum problema em sua mão não, o seu problema é apenas um jovem, que está ao seu lado, precisando muito reencarnar, e a senhora não permite, e ela me disse, Neno, na noite que eu engravidei, a minha mão ficou completamente curada, como num pastor mágico, no livro Missionários da Luz, tem lá também, cinco casos de obsessão, de espíritos que estão próximos, do obsediado, e um deles, inclusive, contrai, a pessoa contrai tuberculose, por causa da influência espiritual negativa, uma obsessão prologada, pode provocar lesões orgânicas, que eu ensino a uma carteira, então vejo que nesse tempo de transição, nessa época tão importante, quanto os espíritos implorando para reencarnar, sofrendo muito no mundo espiritual, às vezes em estados catatônicos, alguns dormindo sem conseguir, terão uma questão de lucidez, tendo pesadelos no mundo espiritual, Ivone da Mara Pereira, traz a obra Memórias de um Suicida também, com esses quadros terríveis, da importância de termos médios, também para acolher esses espíritos, que precisam às vezes, dos fluidos vitais do médium, para poderem ser auxiliados, no mundo espiritual, que os espíritos não conseguem auxiliar, sem a contribuição dos médios, a importância da reencarnação, então há a bênção de ser mãe, e nós falamos aqui que, perguntamos aos senhores, para que vocês estão aqui na terra, não perguntamos? E qual foi a resposta, que nós chegamos à conclusão? Aprendemos a amar, e onde é que existe agora, o pós-doutorado em amor? Onde? Na maternidade, na paternidade, amar o espírito, durante 70 anos, e desencarnar, e continuar velando por ele, é o amor, levado às culminâncias, e à maternidade, o irmão Jacob, no livro Voltei, que se acredita ser, Federico Figner, um dos diretores, da Federação Espírita Brasileira, um grande trabalhador, ele é acolhido, por Bittencourt Sampaio, por Bezerra de Menezes, chega ao mundo espiritual, mas percebe, que apesar de toda, a sua dedicação, à doutrina espírita, ele não possui, suficiente luz, e percebe, uma senhora, passar cercada, por crianças, alçando as culminâncias, às alturas, para regiões, em que ele próprio, não tinha autorização, de ser admitido, então, quem era, aquela mãe, aquela, aquela senhora, cuidando das crianças, alguns dizem, que foi uma professora, cuidando de, de crianças, que algumas se tornaram criminosas, mas que, é, a melhor lembrança, da vida delas, é o amor, que a professorinha, lhes dedicava, será que também, não era uma mãe, dedicada, porque quando a professora, ama, é que ela, como fosse uma mãe, Nazareno, então você falou isso, mas eu já estou com mais de 60, como é que eu faço, adote, ah Nazareno, tudo bem, mas o meu marido, não aceita, ou então, adotar é caro, é caro, se a gente quiser, colocar o nosso filho, nas melhores escolas, por que, por que, que ele não pode estudar, em escola pública, aliás, filho que estuda, em escola pública, agora tem uma cota, não é, no Enem, é até melhor, fica mais fácil, passar no vestibular, então, eu, pedi a Fernanda, ela, eu disse a ela, eu quero ter 13 filhos, que é o número da sorte, não é, eram 12 apóstolos, Jesus era o 13º, 13, é o número, na cabala, da completude, Jesus era o 13º, eu quero 13, e ela, não, só 4, no máximo que eu consegui, foi 4, eu disse, olha, no mínimo é 4, eu não caso, eu tenho muitos compromissos, eu quero que, quitar logo tudo, que Jesus falou, apressa-te para pagar o que deve, casei agora, mas os 4, os 4 estão garantidos, os 4 estão garantidos, eu quero mais, vou adotar, se ela não quiser, a gente vai adotar, aí, vamos adotar, não, Nazarene, Nazarene tem que entrar na fila, demora, 2 anos, não, demora se você quiser, uma criança recém-nascida, com os olhos da luz, mas se quiser, uma pessoa, uma criancinha um pouquinho mais, mais crescida, sem nenhuma restrição, de cabelo, de pele, é rapidinho, Nazarene, mas meu marido não aceita, tudo bem, só podemos fazer com o marido aceitando, então, vamos adotar emocionalmente, ou financeiramente, uma criança, num abrigo, no alfanato, quanto custa ajudar uma criança? 50 reais por mês, a gente complementar lá, as despesas, visitar, uma vez por mês, levando lá uma fruta, um brinquedinho, de 1,99, levar o amor, o alimento das almas, meus amigos, há tanta carência naqueles corações, eles abraçam nossas pernas, e dizem, tio, tio, você não quer ser meu pai, não? e choram, a gente poder cuidar, amparar lá, mesmo abrir, uma vez por semana, ser padrinho, a gente pode ser padrinho, a Constituição, a questão do padrinho, da madrinha, leva no fim de semana, para brincar com a gente, cuidar, dos seus estudos, da sua educação, Nazarene, eu tenho uma alergia, ao alfanato, então, seja mãe, das pessoas que chegam, na casa espírita, sofrendo, acolha-os, como a verdadeira mãe, aqueles que sofrem, na casa de Jesus, Nazarene, eu sou o médium, então, trabalhe como médium, seja ostensivo, seja de sustentação, e abrace, como a mãe, aqueles espíritos sofredores, e necessitados, que chegam, nos grupos mediúnicos, o importante é ser mãe, não importa o lugar, o modo, a hora, e aí, nós poderíamos provocar, uma grande transformação, no planeta, até Nietzsche, que é tão criticado, que desencarnou, ele dizia, que se os homens, amassem, como as mães, o mundo, seria, um paraíso, então, vamos ter mais filhos, pessoal, espiritismo, crescer mais, vocês já pensaram, se vai ter alguém, que vai receber vocês, como filho, na outra encarnação, quem é que vai, querer ter trabalho, com vocês, já pensaram nisso? Quando me virem, do lado de lá, pedindo ajuda, por favor, me acolham, e não está fácil, não, a filha está grande, então, é a opinião pessoal, desse espírito, o nosso orientador, o São Galvão, tem essa base, lá em Missionários da Luz, mas é uma opinião pessoal, do espírito, que ele fala da importância, da maternidade, da paternidade, não está nos livros, de Allan Carter, é importante, nós colocamos isso, temos mais dez minutos, eu acho que já li todas as perguntas, vamos falar um pouquinho, sobre ciúme, o pessoal do ciúme, nós já mencionamos aqui, a questão do medo, de perder a pessoa, o problema da autoestima, que a gente pode trabalhar, através do autoconhecimento, da psicoterapia, por exemplo, eu descobri, a psicóloga falou, Neno, você sabe o que é que você dá palestras? Não, por quê? Porque você tem problema de autoestima, e aí você gosta dos aplausos, do carinho das pessoas, então, você está compensando a autoestima, com a palestra, mas, tem que tratar, o problema, e não somente compensar, ali é só um alívio, tem que tratar a autoestima, buscar os seus valores, através desse autoconhecimento, que é o autoconhecimento, não é só enxergar a sombra, das imperfeições, não, alguns falam da sombra dourada, nós temos também, todas as potencialidades dos anjos, em germem, o que a gente tem de bom? A gente tem generosidade, tem isso, tem aquilo, vamos enaltecer, e desenvolver, o Espírito Remédio, tem o livro, As Dores da Alma, que fala das imperfeições, e tem o livro, Os Prazeres da Alma, que fala das potencialidades, que trazemos, qual é o que vem de mais? As dores da alma, a gente gosta do sofrimento, a gente não, a gente não quer, fazer o outro lado, que deveria ser, desenvolver os talentos, multiplicar, aqueles potenciais, em vez de soterrá-los, como temos feito, e saber então, que se aquela pessoa, escolheu estar conosco, ela, ela tem, o seu motivo, e não há, necessidade então, porque, não se controlam, pensamentos, a gente não consegue, a pessoa, 24 horas por dia, Divaldo conta, o caso de um, de uma senhora, de um marido, o marido, era muito, era muito, controlado por ela, tudo que ele chegava, olha, querida, cheguei no trabalho, querida, estou saindo, para o lanche, querida, estou indo para, tal lugar, querida, já cheguei, tudo ela, acompanhava tudo, e hoje com o celular, então ficaram, temos até que, fazer um rastreamento, do local, onde a pessoa teve, um software, desses, Android, e iPhone, da vida, ele faz um rastreamento, também, onde a pessoa teve, e aí, quando o marido morreu, estava lá, disse que, na hora do enterro, tinha uma senhora, uma viúva, extremamente, desconsolada, chorando, com a criança do lado, e ela ficou curiosa, que é essa senhora, chorando tanto, não sei o que, aí, foi acabar descobrindo, não, eu era, a da hora do lanche, então, mesmo, com todo o controle, e eu pensava assim, quando eu tinha namorado, na época que namorava, se eu tinha minha namorada, eu pensava assim, bom, eu viajava, na época, eu morava em Brasília, em Fortaleza, em Recife, e eu viajava, ficava fora, porque a empresa lá, a gente estava, teve um problema financeiro, muito grave lá, e foi ótimo, para me despertar, eu fui ateu durante 12 anos, agradeço a quebra financeira, e a depressão, que foi ela que me despertou, para a espiritualidade, eu era ateu, e, viajava, e na época, eu ficava muito tranquilo, eu disse, eu vou, a fulana vai ficar, olha, sai com os nossos amigos, vai para os barzinhos, você gosta, frequente de locais, normalmente, porque, vai servir como teste, porque você, for a mulher da minha vida, e se eu for o homem da sua vida, você vai sair, vai paquerar, vai conhecer outras pessoas, e mesmo assim, você vai continuar achando, que eu sou a pessoa certa, e se você não acha, se eu não sou eu, você vai descobrir, que bom, é melhor descobrir antes, do que casar, depois de casar, então, deixar essa liberdade, claro, também não, não deixar demais, porque os homens, sobretudo, tem muita questão, do instinto, lembra da questão dos instintos, do instinto de conservação, então, a pulsão sexual, é muito forte, olha, o homem chega ao ponto, de estuprar, já pensaram nisso, o homem corre o risco, de ir para a cadeia, passar vários anos, ele não consegue, controlar, a energia da sexualidade, normalmente, usa o álcool, e é tão poderoso, a pulsão, é como, você já vê aqueles cachorros, moribundos assim, aqueles cachorros, todo doente, todo, no final da existência já, ele, está mal se aguentando em pé, mas se ele encontrar, uma cadela no cio, ele toma um vício novo, ele, parece que, ressuscita, não é? E aí, começa a latir, ele enfrenta o pastor alemão, o Rottweiler, o cachorro que tiver de raça, ele enfrenta, apanha, mas continua lá, latindo, 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 tal é a pulsão, tal é a potência, da energia sexual, então, no homem também, a mulher nem tanto, a mulher é bem menos, as mulheres traem menos, que os homens, apesar que nesse movimento feminista, elas estão nessa questão, de se equiparar, não sou igual ao homem, por que ele pode, por que eu também não posso? Quer dizer, se ele pode errar, você também quer errar também, e aí, o que acontece? No homem, a pulsão sexual, é tão forte, que o homem, ela estupra, a mulher não estupra, você já viu, a mulher não estupra o homem, os homens, então, existe essa questão sexual, em nós, que precisamos compreender, que além da paixão, temos essa pulsão, de vida, que é a pulsão sexual, que é poderosíssima, e com o tempo, ela vai se acalmando, que bom, graças a Deus, aí a pessoa, quando está chegando, aos 50, aos 60, vai acalmando, a potência sexual, ela está na plenitude, por volta dos 16 anos de idade, 15, 16, os hormônios, na flor da pele, com o passar do tempo, ela vai diminuindo, que bom, aí a gente vai se desapegando, da matéria, uma doença longa, diz os espíritos, é uma bênção, porque a gente vai se desapegando, do corpo físico, vai já desejando a morte, vai já se desatando, os laços, que prendem o perispírito, ao corpo, o processo geral, é uma bênção, é melhor do que uma morte violenta, do que um suicídio, que leva sempre ao desapontamento, e aí a gente está se desapegando da vida, precisando realmente, que os instintos, da animalidade, cessem, o que é que fazem? inventaram remédio, para os velhos, poder, de impotência sexual, e quantos casamentos, destroçados, por causa, dessa medicação, para a impotência sexual, quantos doenças, e doenças, e aí o homem, transa sem camisinha, adquire artes, vai para os bordéis, para mostrar para os amigos, que é mágico, um problema de autoafirmação, e, porque o cara não está com vontade, não, ele toma o remédio, é porque, para ficar, não deseja, e aí, vai para casa, a mulher, não usa, ele usa preservativo com a esposa, ela contrai a artes, e quantas mulheres, com artes hoje, por causa, desse remédio, não sou contra, não estou dizendo, que não é para usar não, mas, estou para usar, fora do casamento, usa para manter no casamento, para ajudar, no relacionamento, lá, enquanto a esposa, ainda tem vontade, marido para dar um reforço, pode ser útil, mas, pode ser um desastre, e ainda provocar, a questão, da contaminação, pela artes, e muitos outros problemas, então, vejam que, nós somos convidados aqui, a, no final da existência física, a ir nos desapegando da matéria, e nós estamos buscando, cada vez mais, nos apegar, e sofrer no mundo espiritual, pela falta disso, então, usando os vícios, as drogas, o álcool, todas as coisas, que nós não vamos encontrar, no mundo espiritual, e vamos continuar, perambulando aqui na terra, atrás de médiuns, de parceiros, de amigos, que vamos transformar, em, obsediados, e vamos vampirizar, as suas energias, os vapores, alcoólicos, o cigarro, a maconha, a comida, enquanto, somos convidados, ao desapego, como Jesus viveu, o desapego, em toda a sua vida, então, na questão do ciúme, é um problema de autoestima, vamos fazer uma psicoterapia, vamos confiar, como Jesus nos diz, que existe uma programação, que até os cabelos, de nossa cabeça, estão contados, não vamos ter medo, ele fala, não temeis, não temais, aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma, teme antes, aqueles que podem precipitar, tanto o corpo, quanto a alma, na gena, a gena, era o fogo, que estava sempre se consumindo, era o fogo, para queimar o lixo, das cidades, e por isso, que era fogo eterno, por isso, que as pessoas acham, que o inferno é eterno, o espiritismo mostra que não, e nem tem fogo lá não, é mais fácil ter frio, porque Jesus falou de choro, e ranger de dentes, ranger de dentes, a gente ranger de dentes, quando está com frio, você gosta de que o inferno é quente, fazer estágio, no Mato Grosso, para antes de ir com o umbral, isso não é verdade não, estágio, estágio é lá, na Antártida, brincando aí, então meus amigos, a gente não consegue, vigiar os pensamentos dos outros, nem os sentimentos, e vamos apenas o que? na hora que a gente, desmonstra o ciúme, a gente vai afastar o outro, vai transformar a nossa, e a vida do outro, num tormento, num desespero, numa coisa gravíssima, o relacionamento, que era para ser, uma fonte de alegria, se torna, uma fonte de tormentos, existe a auto-obsessão, Allan Kardec fala, que o encarnado, muitas vezes, é a obsessão de si mesmo, e aí o Espírito, que quer prejudicar a gente, passa assim, bem rápido, porque nós, somos muito influenciados, pelos Espíritos, está lá na questão 459, Kardec pergunta, sobre a influência oculta, dos Espíritos, em nossos pensamentos e hábitos, e eles dizem, que eles, nos influenciam, mais do que nós imaginamos, de modo que, normalmente, são eles, que vos dirigem, então, passa o Espírito, e bota um pensamento assim, dá uma olhadinha, até o maridão, você vê, aí a pessoa já fica, então, a influência espiritual, gerando ciúme, a pessoa entra, no fenômeno, neurótico, psicótico, começa a imaginar coisas, aí os Espíritos, vão influenciar aquilo, criar formas de pensamento, vamos ver lá, no caso, do livro, Libertação, de André Luiz, Margarida, ela está prostrada, no leite, e André Luiz, se aproxima, junto de Gúbio, e percebe ao lado dela, dois Espíritos, hipnotizadores, insuflando, pensamentos, de desânimo, e depressão, de dar cabo, a sua existência, e ele percebe, ao seu lado, pequenas bolas, que ele disse, que pareciam, sementes vivas, do tamanho, de um crânio, que ele chamou de ovoides, eram Espíritos, que provisoriamente, perderam, a forma perispiritual, e que estavam ali, sendo colocados, para sugar as energias, vampirizando, e insuflar, pensamentos negativos, em Margarida, que estava no quadro, depressivo, gravíssimo, subjugada, pelos Espíritos, então, há Espíritos, hipnotizadores, Espíritos, que insuflam, pensamentos, negativos na gente, então, vamos o que? vamos buscar, leituras edificantes, escutar palestras, frequentar a casa espírita, o estudo, o estudo da nossa proteção, porque é uma verdadeira fascinação, o Espírito engana a gente, faz a gente acreditar, que o nosso parceiro, vai nos enganar, vai nos trair, que ele não nos merece, que nós não merecemos, aquela joinha, é uma fascinação, e Allan Kardec, vai dizer, vai dizer, que o Espírito fascinador, ele vai se apresentar, para o Médio, às vezes, como um Espírito, de alta envergadura, com ideias, bacanas, mas outras, estranhas, esdrúxulas, para desmoralizar, a doutrina, muitas vezes, sem esse propósito, às vezes, não fazem por maldade, lá no capítulo 23, do livro dos Médios, Allan Kardec, vai dizer, que o obsediado, fascinado, ele fica muito suscetível, às críticas, qualquer coisa, que a pessoa, só ele que está certo, a sala toda, está errada, ele, no grupo mediúnico, é o único que está certo, o seu mentor, é superior a todos, e aí, ele fica suscetível, às críticas, e os Espíritos, os induzem, ao isolamento, e lá, ele se torna, presa fácil, dos Espíritos, enganadores, então, a importância, do estudo, em grupo, pequenos grupos, como orientava, Allan Kardec, o estudo, permanente, continuado, da doutrina espírita, para preservar, a unidade, no projeto, 1868, em obras póstumas, essa campanha, que a Federação Brasileira, tem do estudo, sistematizado, da doutrina espírita, o estudo, da mediunidade, agora, o estudo, aprofundado, da doutrina espírita, temos que estar, sempre estudando, então, mente vazia, oficina do mal, colocava, sempre, boas ocupações, não é combater, o pensamento mal, não, quando vier o mau pensamento, não é ficar combatendo, não, ele vai para ele, não, não, é substituí-los, pelos bons pensamentos, então, Jesus diz, não resistais ao mal, mas, retribuir, com a outra face, ou seja, a outra face do mal, é o bem, então, Buda, outro missionário de Jesus, para nós concluirmos, ele estava, certa vez, ensinando aos discípulos, como meditar, você consegue, o legal, data show, ele estava, ensinando aos discípulos, como meditar, e um deles, disse assim, mestre, eu não consigo silenciar minha mente, eu fico lá na minha cela, mas fico pensando nisso, naquilo, naquilo outro, eu não consigo, focar minha mente, num ponto único, corpo, o que eu devo fazer, Buda sorriu, ele disse, não tem nenhum problema, meu filho, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense, no macaco, no macaco, é aquele animal, o macaco, pense em qualquer coisa, só não pense no macaco, ele achou estranho, voltou para a sua cela, duas horas depois, ele disse, mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça, então, se nós ficarmos pensando muito, no ciúme, nos problemas, no que pode acontecer, nós estamos dando força para ele, então, não resistais ao mal, mas, dai-lhe a outra face, nos ensina Jesus, então, lembremos que no filme, Ana e o Rei, quem assistiu, uma Jó de Foster, ela é contratada, para dar aulas de inglês, para os filhos do rei, em um país, e, ela acha que vai dar aula para quatro, cinco crianças, quando chega lá, ele tem, cinquenta, duzentos e tantos filhos, e tem quarenta e oito esposas, e ela assiste, a preparação, do casamento, da que vai ser, a de número quarenta e nove, e curioso, que, as outras quarenta e oito, não estão com ciúme dela, não, elas estão todas, ajudando ela, uma menina, a se arrumar, a enfeitá-la, a colocar joias, perfumes, elas estão, ajudando, porque, é o costume, a poligamia, naquele país, ainda, e vejam que é uma coisa cultural, elas não estão revoltadas, e ciumentas com a outra, não felizes, e a gente não, o nosso marido, só tem um, e abre, abre Maria, se alguém, mexer ou pegar nele, não é? então, meus amigos, para nós, se encerrarmos, nós vamos ler uma poesia, pedir a, a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que ampare as nossas famílias, que ampare os nossos casamentos, e que a família, é o centro de ilusão, mais poderoso do universo, é a nossa escola, o nosso laboratório, o nosso cadim, e precisamos muito, mãe querida, do teu amparo, então, intercede, junto a Jesus, pede, ao Pai Supremo, que esteja conosco, que nos permite recordar, a poesia do Espírito Amaral Ornelas, escografada por Chico Xavier, no livro Parnasso de Alentômbro, Ave Maria, Ave Maria, Senhora, do amor, que ampare e redim, ai do mundo, se não for, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós, que conhecemos, a eterna revelação, da vida, em seus dons supremos, o Senhor, sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência, dos que choram, nas sombras, da desventura, bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro, da humildade, entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta, de esperança, e anjo, de nossas vidas, bendito, o fruto imortal, da vossa missão, de luz, desde a paz, da manjedoura, as dores, além da cruz, assim seja, para sempre, ó divina soberana, refúgio, dos que padecem, nas dores, da luta humana, ave maria, senhora, do amor, que amparo e redime, ai do mundo, se não for, a vossa missão sublime, então mãe querida, recebe nossa súplica, derrama sobre os nossos lares, sobre nossas famílias, as dádivas do teu amor, da tua paz, do teu exemplo, inspira-nos, querido, mãe das mães, com o teu exemplo, de amor, de fé, de resignação, de alegria, e de dedicação, ao Senhor, eis a serva do Senhor, faça-se em mim, conforme, a sua vontade, ensina-nos, então mãe querida, a renúncia, o amor incondicional, a esperança, protege, nossos lares, nossos filhos, das troncas, ampara, nossos maridos, nossas esposas, nossos familiares, que tanto, necessitamos, de luz, e faz, com que, nossos corações, brilhem, o amor, e que possamos, ser instrumentos, da paz, do Senhor, aqui na terra, levando esperança, alegria, caridade, e felicidade, a todos os corações, ser conosco, hoje e sempre.